Ministro, já está na linha a Rádio Cultura 1110 AM de Florianópolis, em Santa Catarina, onde está Paganini. Bom dia, Paganini. Bom dia, Cátia Sartori. Bom dia, ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. Bom dia a todos que acompanham sempre este nosso programa. Bom dia, ministro. Bom dia, Paganini. A maior hidrelétrica do mundo, se ela só vai usar um terço de sua capacidade, segundo as informações que temos, porque durante oito meses do ano, aquela região praticamente seca. Os custos estão estimados em 30 milhões, é isso? E as populações ribeirinhas, os índios, a floresta. Se milhares de pessoas dizem não à hidrelétrica de Belo Monte, por que o governo quer tanto construí-la? Porque é absolutamente indispensável a construção dela. É por isso que nós queremos construir. E não queremos construí-la para nós mesmos, e sim para o povo brasileiro. Basta dizer a você que a geração de energia da hidrelétrica de Belo Monte, somente ela seria capaz de atender a 40% de todo o consumo residencial do Brasil. Eu penso que só este número já explicaria a necessidade de construção da usina. Nós temos, Paganini, que elevar em cerca de 5% por ano toda a nossa capacidade de geração de energia elétrica. E a geração de energia hidráulica é a mais barata que existe no Brasil e no mundo, e é a mais limpa e renovável energia. Quando você me pergunta por que o governo deseja tanto construir a hidrelétrica, eu devolvo a pergunta. Por que tantas pessoas se levantam contra ela, se ela só tem qualidades?